A Tecoa é uma empresa que nasceu há quatro anos. O propósito dela é serviços digitais e toda a oferta da Tecoa está centrada na experiência do consumidor. Nosso desafio na Tecoa é moldar os serviços dos nossos clientes. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma plataforma integrada de serviços digitais. Tem processos automatizados, onde a gente opera com conhecimento de design, conteúdo, mídia paga, inteligência de negócio, BI. Isso tudo em uma metodologia própria, que faz com que a gente tenha performance nas nossas entregas. Nós desenvolvemos o nosso processo baseado no framework que define todo o ciclo do cliente, desde a venda até a execução, a realização das entregas e o acompanhamento do trabalho. Esse framework se materializa através da nossa plataforma de serviços digitais, que é um software que vai rodar na web, que baseado na tecnologia e na experiência do usuário, pretende oferecer melhorias para o atendimento e para o acompanhamento do projeto. Essas melhorias vão ocorrer em pontos específicos, como o acompanhamento do planejamento, da estratégia, o cronograma do projeto, a realização da aprovação dos materiais e o acompanhamento dos relatórios e das metas. Além de oferecer essa visão global do processo, a ideia é que a plataforma se integre com outras ferramentas de mercado para a gente poder aproveitar os dados para gerar uma inteligência e que essa inteligência, então, permita gerar melhoria de performance para os clientes. A ideia é que a plataforma aprenda com a prática. Então, como as campanhas vão estar integradas, os dados vão chegar na plataforma, a gente vai conseguir verificar o que já ocorreu, como ocorreu. Por exemplo, dados de campanhas do segmento de saúde, de outro segmento de tecnologia e, com isso, quando o cliente entrar nesse sistema, ele vai ter toda essa inteligência para que a gente consiga gerar sempre campanhas mais inteligentes e que vão trazer melhores benefícios para os clientes deles. Um case que nos dá muita satisfação é o case da Audaces, que é uma empresa de tecnologia de moda. Nós desenvolvemos para eles um novo portal e o desafio que a gente tinha era melhorar o posicionamento deles. Eles estavam refazendo o seu DNA, então a gente precisava mostrá-los não apenas como uma empresa de tecnologia, mas uma empresa de moda com foco em design. Então, para isso, nós remodelamos o site e também melhoramos a questão da apresentação dos produtos para melhorar a geração de leads. Também era parte do escopo do projeto a área interna do cliente, que eles chamam de Clube Audaces, onde a gente melhorou a experiência do cliente quando ele acessa essa área interna, onde ele pode, em um único local, receber todas as informações que ele precisa, qual é o plano dele, o que ele tem direito, baixar as atualizações de produto e também ver a parte do extrato financeiro. Os serviços que a TECOA presta, serviços de marketing digital, são baseados em algumas áreas de conhecimento. Então, a gente tem área de conteúdo, de design, de web, plataformas, mídia paga e business intelligence. Para isso, a gente utiliza a produção de conteúdo, então, que inclui blog, materiais ricos, e-mail marketing, landing page, todo o escopo do Inbound, campanhas de mídia paga, de Google, Facebook, e fazer a gestão da base dos leads e relacionamento com os clientes. Nossos projetos, então, são gerenciados por um CS, um Customer Success, que é a pessoa que vai fazer a ponte entre o nosso cliente e a equipe, repassar as demandas, acompanhar o trabalho e ver se os objetivos estão sendo cumpridos, se as metas estão sendo alcançadas, para que o nosso cliente tenha uma boa experiência com a TECOA. Então, a ideia é sempre pensando nessa questão da experiência do usuário. Um dos cases mais legais que a gente tem na TECOA é da Escola Técnica Geração, que é uma escola que tem unidades em Florianópolis, em Itajaí. Eles começaram conosco só fazendo campanhas de mídia paga, e aí começaram a ver os resultados do marketing digital e a gente ampliou bastante o escopo. A gente trabalhou a questão da marca, então, o posicionamento deles, que antes era uma escola que se posicionava mais pela questão de localização, de estar no centro da cidade e a gente reposicionou para a empregabilidade, que é o principal objetivo dos alunos que procuram a escola. Então, uma escola que oferece bastante empregabilidade. E aí, além das campanhas de mídia paga, nós refizemos o site da escola, ampliamos o trabalho para a produção de conteúdo, fazer blog, materiais ricos, e-mail marketing, toda a gestão dos leads. Quando a gente começou com a escola, nas primeiras campanhas, a gente chegou a uma base de 2 mil leads. Hoje, um ano e meio depois, a gente já tem uma base de 18 mil leads para trabalhar, que é bem interessante. Vamos falar um pouco de 2017. 2017, prioritariamente, é cuidar da satisfação dos clientes que já estão conosco, clientes que estão satisfeitos, nos recomendam, nos indicam. Também estamos abrindo uma frente em São Paulo, abrindo caminho no principal mercado do Brasil, e o nosso objetivo é trazer mais trabalho para Santa Catarina, operar a partir de Floripa, sendo competitivo com marcas renomadas. Vivemos um ambiente de inovação contínua. Vamos ampliar a oferta de serviços aos nossos clientes e entregar resultados.